e para a Amazônia Brasileira. Bom dia, todos. Eu gostaria de convidar vocês todos a tomarem seus sítios para que possamos começar este panel que é essencial para nós para entendermos a realidade, desafios e possibilidades para a geração de energia em e para a Amazônia Brasileira. Eu me chamo Glaucio, sou da Uma Gota no Oceano. É uma organização de comunicação estratégica do Brasil e que há 10 anos atua para o fortalecimento e ampliação da voz e perspectiva das comunidades tradicionais do meu país. Meu nome é Glaucio, sou da Uma Gota no Oceano, que é uma NGO especializada em comunicação estratégica e há 10 anos trabalha em apoiar e fortalecer as vozes e perspectivas das comunidades tradicionais do meu país. Convido então para juntarem-se a nós Tasso Azevedo, coordenador geral do MAPO Biomas, é a coordenação nacional de articulação das comunidades negras e quilombolas. A coordenação nacional de articulação das comunidades negras e quilombolas é a coordenação nacional da Federação dos Povos Indígenas do Mato Grosso. Ela é a presidenta da Federação dos Povos Indígenas do Mato Grosso. A próxima é a coordenação do Mato Grosso. A coordenação nacional de articulação das comunidades negras e quilombolas é a coordenação das comunidades negras e quilombolas. A Auricélia Arapiun, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns. A Auricélia é a coordenação do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns. A Auricélia é a coordenação do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns. Lise Tupiasu. Ela é a representante do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica. E, por último, o nosso conselheiro Ricardo Baitelo do IEMA. Eu convido vocês a nos reunir e ele está tomando o panel de agora. Obrigado. I'll come back later for a 20-minutes round of questions. Eu vou retornar aqui depois de 20 minutos de perguntas para a plateia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Ricardo, eu vou estar moderando o painel. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou Ricardo, eu vou estar moderando o painel. Então, para aqueles de vocês que não entendem português, vocês estão capazes de conseguir o equipamento de tradução. Para quem entende português, acho que não tem problema. Então, sem mais delongas, a gente vai passar para a primeira participante, a Auricélia Arapiuns. Por favor, Auricélia. Estou coordenadora do CITA e presidenta do Conselho Deliberativo da Coiab. Eu sou da região do oeste do Pará, do município de Santarém. Então, é bem difícil falar em cinco minutos. Como é que a tradução a gente tem que parar? Ou está sendo... Pode seguir à vontade. Pode seguir. Então, pessoal, é um tema muito importante. Está na COP28, a minha primeira COP. E com diversos temas. E esse tema de hidrelétrica é um tema muito antigo na Amazônia. É um tema que traz muitas discussões, muitas preocupações. E achávamos que, de fato, o Brasil ia fazer uma transição energética. Achávamos que, diante de todos os exemplos que deram errado, o Brasil continua insistindo com a construção de hidrelétrica. Lá no meu estado são várias hidrelétricas. Eu sou da região do rio Tapajós. Na minha região é baixo, baixo Tapajós. Então, já é um rio que é muito ameaçado. Já é um rio que está sofrendo muitas consequências de vários empreendimentos, do agronegócio, da mineração, do garimpo, do agrotóxico e a consequência também da seca. Então, é um momento muito drástico que nós estamos vivendo. E, infelizmente, o governo brasileiro continua com a intenção da construção da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que é uma luta muito antiga nossa contra essas barragens. E, graças à nossa luta, não foi construída. Então, é um governo que investe muito em hidrelétricas. É o governo que construiu o Belo Monte, também no estado do Pará, e que ia trazer desenvolvimento. O meu território e quase todos os territórios da região do Baixo Tapajós são territórios que não têm energia elétrica. Então, não é para nós esse desenvolvimento. Nunca foi e nunca será. Nós ainda usamos motores, geradores, que poluem. Então, não é nada sustentável. E a gente vai continuar lutando para que o rio Tapajós e os seus afluentes continuem vivos. Afinal de contas, o rio Tapajós é um dos últimos rios que ainda não foi barrado na Amazônia. Então, é uma luta muito árdua, é uma luta muito grande, porque não é só a hidrelétrica. Tem também ferrogrão, que é uma ameaça, e a escavação também do rio Tapajós. Então, é um rio muito grande e é um rio também muito baixo. Ai, meu Deus, já? E a gente tem sofrido muito todas essas consequências, porque nós estamos em um estado que é para acontecer a COP30, em um estado que é recorde de desmatamento. É um estado que é a coisa mais linda na boca do Helder Barbalho, governador do estado, mas é um estado que não existe na prática. E isso tem trazido várias, várias preocupações para nós, porque há muitas controvérsias na fala dele. É um governador que ataca os povos indígenas. Nós estamos vendo uma crise humanitária na nossa região, e o governo do estado do Pará sequer criou um comitê de crise para dar apoio, para dar atenção às populações tradicionais e povos indígenas que estão isolados. É um estado que não tem educação de qualidade, que não chega e as secas, as queimadas, que nós estamos vivendo esses impactos todos na região, não tem nenhuma política de emergência do governo do estado do Pará. E isso nos causa muita preocupação, porque chegar aqui na COP e falar que o estado é um estado exemplar, não sei para quem, porque para os faraenses não é. E isso... Então, barrar o rio Tapajós é barrar a vida dos povos indígenas, das populações tradicionais, que dependem daquele rio para viver. Então, hoje, muitos peixes morreram. Além da seca, nós enfrentamos muitas invasões da pesca predatória, e nós continuamos com peixe morrendo. Então, se barrar o Tapajós, não vai ter peixe. O rio Tapajós já está sofrendo muito, então não vai ter peixe. Como é que nós vamos viver? A gente já não tem a floresta, porque está queimando os territórios. Então, não há uma política nenhuma para conter a crise que nós estamos vivendo, e não é crise. Nós estamos, de fato, vivendo o fim do mundo. Obrigada. Obrigada, Auricélia. A gente passa a palavra agora para a Lise Tupiaçu, por favor. Bom dia a todos. Bom, eu sou professora da Universidade Federal do Pará. Eu coordeno a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia. E também atuo na rede Amazônidas pelo Clima, que busca fomentar o protagonismo dos Amazônidas dentro desse debate. E é por isso que é essencial estar aqui, ao lado dessas pessoas que são amazônidas e representam aquilo que ocorre no território. E, diante dessa temática, quando a gente pensa na questão da geração da energia e quando a gente fala de transição energética, é muito importante que a gente pense na pobreza energética em que se vive na região amazônica. A gente fala em transição energética, mas, para muitos, a energia nunca chegou. A gente tem muitas populações vivendo no escuro. Temos cerca de 400 mil famílias que não estão integradas ao sistema interligado nacional. Nós temos cerca de 3 milhões de pessoas que ainda vivem em uma precariedade energética. E, diante desse cenário, é essencial que a gente mencione a transição energética a partir da visão de quem está no território e que as soluções que sejam apresentadas para essa suposta transição, na verdade, condigam com aquilo que seria essencial. Ah, muito obrigada. Agora que começou a apresentação, mas eu já comecei para a gente não perder o tempo. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos muitas famílias vivendo sem acesso ao sistema interligado, mais de 3 milhões de pessoas em situação de pobreza energética. E um grande problema é que essas pessoas acabam dependendo de energia proveniente de combustíveis fósseis. Porque a essas pessoas que vivem no escuro restam pequenas centrais, geradores, que às vezes são ligados de forma intermitente, intervalar. e, diante disso, a gente tem uma dificuldade de assegurar o gozo de direitos fundamentais a essas pessoas. E o Brasil, de norte a sul, está todo regido sob as mesmas leis, sob a mesma Constituição que garante dignidade e direito ao mínimo existencial a todas as pessoas, a todos os brasileiros. Mas, quando a gente pensa na região norte do país, na região amazônica, a gente está diante da região onde se paga a energia mais cara do Brasil, quando se paga uma energia de cerca de 88 centavos o quilowatt na região amazônica, por exemplo, no estado do Pará, se paga 66 centavos o quilowatt em São Paulo. Porém, é ali onde estão localizadas as maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Então, a gente exporta energia limpa, em que, pese a gente tenha muita dificuldade em considerar essa energia limpa, quando a gente sabe os impactos socioecológicos que essa produção hidrelétrica na Amazônia traz, mas, supostamente, se propaga uma energia limpa. Mas é uma matriz totalmente insustentável. Por quê? Porque nós temos uma energia a custos de problemas, e, como acabou de ser relatado, problemas seríssimos para a qualidade de vida dos povos que vivem na região, e a gente tem também uma dificuldade em fazer com que essas pessoas que vivem ali tenham acesso à energia. Então, a gente precisa, invariavelmente, pensar nessa transição energética ao lado da necessidade de manutenção da floresta em pé, visando uma sustentabilidade sistêmica. Então, a gente precisa buscar soluções que venham do território, entender a partir da visão local e construir as soluções com as pessoas que estão ali. A gente precisa valorizar as peculiaridades, considerar que a Amazônia é um mosaico e, por isso, a necessidade de um mosaico de soluções. Vamos pensar na biomassa a partir da própria floresta, evitando a biomassa tradicional que é contrária à floresta em pé? A gente tem que pensar na necessidade de proximidade dessa geração ou considerar esses liniões que cortarão a floresta? Será que a gente tem que considerar que formas de energias renováveis que vão efetivamente trazer integração, mas também fazer com que haja conectividade dentro da região? Essencial para o desenvolvimento e para a manutenção das pessoas de forma digna dentro da região amazônica. Muito obrigada. Obrigado, Lise. A gente passa a palavra agora para a Eliane Chunacalo. Bom dia. Meu nome é Eliane Chunacalo. Estou como presidente da Federação dos Povos Indígenas do Mato Grosso. E, Mato Grosso, hoje, nós temos 43 povos indígenas, sendo que 12 povos vivem na bacia do Juruena. E nós temos inúmeros desafios em relação à matriz energética em nosso estado. Primeiro, que quando a gente fala de PCHs, a gente imagina, quem não conhece, que seja algo pequeno. E não é. As PCHs, elas trazem um impacto social nas nossas comunidades. E a gente pode dizer isso porque o rio, ele é a base da nossa alimentação. E ele é a base também da nossa formação cosmológica. Muitos de nós, dos nossos povos, acreditam que o rio também é o portal para a aldeia espiritual. E, quando a gente diz que as PCHs, elas acabam com a nossa alimentação, ela acaba com o volume de água e ela traz destruição, a gente está dizendo que isso significa morte para muitos povos indígenas. E as consequências que a gente vê social, porque todas as vezes que nós vamos conversar com as esferas governamentais e dizer que não queremos PCHs, que não queremos hidrelétricas, a gente não está só defendendo o nosso direito de viver. Nós estamos defendendo o direito de toda a sociedade, porque água é um bem da humanidade. E nós, povos indígenas, principalmente a da Bacia do Tapajó, de Mato Grosso, do Juruena, que é uma bacia grande, eles são os guardiões da água. E nós precisamos entender isso. Mato Grosso é um dos berços da água. Nós temos o Cerrado, que hoje sangra com desmatamento. Nós temos o Pantanal, que não tem mais a cheia do que era antes. Exatamente por quê? Cuiabá está tendo PCHs. O Rio Cuiabá está cheio de PCHs. E tudo isso em nome de algo chamado de desenvolvimento. O que é desenvolvimento para vocês? Para a gente, é a destruição. E essa destruição, hoje, infelizmente, toda a sociedade está sentindo. Essas ondas de calor não é somente onda de calor, é uma crise climática, que, por muitos, pelos meus avós, pelos meus tataravós, e por nós, hoje, temos gritado e falado. Então, trazer a problemática da PCHs é dizer que uma energia que não é limpa, é cheia de sangue, cheia de problemas, ela não é sustentável. E dizer que o Brasil produz muita energia. nós temos um sol de rachar, como diz lá em Mato Grosso, um sol para cada pessoa, que poderia ser muito bem aproveitado. Nós temos vento, nós temos outras fontes, por que não investir? E ouso dizer, que já ouvi alguns pesquisadores, que o Brasil produz muita energia, mas não tem distribuição, não tem investimento na ponta. até quando? Até quando que nós, povos indígenas, seremos destruídos em nome de um desenvolvimento que não é para toda a sociedade? Eu não vejo esse desenvolvimento chegar na periferia, não vejo chegar nos quilombos, não vejo chegar nos pantaneiros que Mato Grosso tem. Então, é dizer que hoje nós precisamos conversar. e nós povos indígenas temos conhecimento e podemos contribuir. Nós resistimos há mais de mil anos com o nosso conhecimento, com a nossa arquitetura e podemos contribuir de uma forma muito significativa e relevante nas questões de matriz energética. Muitos povos em Mato Grosso não querem, não querem mais, não querem essa energia de fios, querem energia solar. Mas como ter acesso a algo tão caro? Uma simples família não tem. Uma família de periferia não consegue comprar uma praca solar sem fazer financiamentos altos. Então, o que eu quero dizer para os senhores é que, além desse impacto social para a gente, a gente tem impacto também na nossa comosologia, que para a gente é importante. Eu ouvi um parente dizer que mudar o curso de um rio talvez para o não indígena seja só mudar um curso de um rio, mas para ele era mudar, era como se estivesse tirando a alma dos seus ancestrais dali. Então, que a gente possa ressignificar essa questão da energia com o olhar dos povos indígenas que estão para proteger não só os seus territórios, mas toda a humanidade do nosso Brasil. Obrigada. Obrigado, Eliane. A gente passa a palavra agora para o próximo palestrante, que é o Tasso Azevedo. Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Só fica atrás da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. Só que esses países, a principal razão por que eles têm grandes emissões é porque queima muito combustível fóssil. No caso do Brasil, a gente está nessa posição por causa do uso da terra, principalmente o desmatamento, pecuária, agricultura, as atividades que emitem bastante. Isso é mais de 70% das nossas emissões. Então, a gente desenvolveu há alguns anos atrás uma iniciativa que a gente chama de MapBiomas que tem como objetivo entender como é que o uso da terra acontece no Brasil ao longo do tempo e como é que muda a forma como a gente ocupa e usa o território brasileiro que ajude a gente a pensar soluções para poder eliminar esse problema da quantidade de emissões que a gente tem nesse setor. Então, a gente formou uma rede que faz esse trabalho no Brasil e hoje essa rede está em 14 países. Todos os países da América do Sul têm iniciativas locais que estão fazendo esse tipo de mapeamento e também na Indonésia. E é uma rede formada por várias organizações que estão fazendo esse trabalho de mapeamento nos vários países. Só que só para explicar de onde vem e o que eu vou mostrar em seguida. Uma dessas iniciativas, a gente mapeia a cobertura e os da terra ao longo de toda a Amazônia. Então, não só no Brasil, mas todos os países da Amazônia. Sempre com organizações locais em cada um dos países, uma parceria com uma outra rede inclusive chamada Reisg. E esse mapa aqui mostra como é que era em 1985, como é que era o uso da terra na Amazônia. A gente tinha 773 milhões de hectares de vegetação nativa lá em 1985, somando a parte de floresta e a parte também das outros tipos de vegetação como o serradão, os campos que a gente tem na região. e a gente foi mapeando isso, acompanhando ano a ano o que aconteceu, e eu vou só passar aqui para o ano mais recente, 2021, aliás, essa semana vai ser lançado o dado de 2022, na sexta-feira, mas, ainda com o dado de 2021, essa área de vegetação nativa tinha caído para 689 milhões de hectares. Isso quer dizer que nesse período de tempo foram perdidos 84 milhões de hectares de vegetação nativa na Amazônia. Para ter uma ideia do que isso representa, é tipo duas Alemanhas inteiras. Era como se tivesse tirado do mapa duas Alemanhas de floresta nesse intervalo de tempo. Agora, uma das coisas que chama muito atenção é onde é que está acontecendo isso. Então, nesse mapa, tudo o que a gente vê aqui em amarelo é pastagem, o que a gente vê em rosa é áreas de agricultura e os vários tons de verde que a gente vê aqui e um pouco desse verde mais azul meio claro assim que tem ali no Peru e tal, são áreas de vegetação nativa ou áreas de, digamos, florestas alagadas também e tal. E o que a gente percebe é que tem umas ilhas de verde no meio de um monte de coisa amarela que são os pastos. Então, quando a gente plota nessa área o que é que tem nessas áreas, essas são essencialmente as áreas indígenas, as áreas quilombolas e as áreas extrativistas. Então, as áreas mais protegidas da Amazônia são as áreas ocupadas pelos povos da floresta. Aqui está plotado as áreas indígenas e se pegar a Amazônia como um todo, essas áreas indígenas ocupam um terço de toda a Amazônia, as já reconhecidas, fora as que ainda não estão demarcadas e reconhecidas. E só, apesar de ocupar um terço da Amazônia, só 1% do desmatamento aconteceu nessas áreas nos últimos 35 anos. E a maior parte do desmatamento que aconteceu nessas áreas aconteceu antes da demarcação. Então, de longe, essas são as áreas mais protegidas da Amazônia. Acontece que as consequências desse desmatamento não se distribuem da mesma forma. Porque as consequências do desmatamento lidam sobre toda a região. E aí, eu vou fazer uma ligação com o tema da água. A gente também está mapeando e monitorando a superfície de água da Amazônia, o que tem disponível de água na Amazônia. Só que como a superfície de água varia ao longo do ano, porque tem a época de cheia, a época de vazante, a gente, em vez de fazer um mapa por ano, a gente fez um mapa por mês, desde 1985. Todo mês, onde é que está a água na Amazônia? No Brasil todo, mas aqui eu vou fazer o recorte para a Amazônia. Então, esse gráfico que está no lado direito, que vocês estão olhando, ele mostra lá a quantidade de água ao longo do tempo, variando ao longo do tempo. Como sobe e desce, sobe e desce, uma das formas de a gente entender melhor esse gráfico é entender a tendência, o que está acontecendo ao longo do tempo conforme ele sobe e desce. E é devastador, é a melhor palavra para descrever. Esse gráfico agora que está ali do lado direito, ele mostra a linha de tendência, aquela linha vermelha é a linha de tendência, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, só que ela está subindo e descendo e cada vez ela sobe menos e desce mais. A consequência disso é que, nesses últimos 35 anos, a Amazônia, em média, perdeu 9% da superfície de água. Essa é a maior bacia hidrográfica do mundo, onde deveria ter mais água disponível e ela está perdendo água de uma forma muito rápida. Já foi 1,5 milhão de hectares de perda de superfície de água e esse processo está continuando fortemente, inclusive as áreas das geleiras nos Andes, que fazem parte da bacia amazônica, já perdeu 50% a 60% da área das geleiras. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque quando vocês olham para o mapa, tudo que está em vermelho nesse mapa são as áreas de água que estão diminuindo ao longo do tempo, com a tendência à diminuição da superfície de água. Elas estão espalhadas por toda a região e afetam todas as regiões da Amazônia. Todas as regiões da Amazônia estão sendo afetadas. Então, embora as populações que estão na Amazônia, os povos da floresta tenham quase ou nenhuma responsabilidade sobre o desmatamento que diminui a evapotranspiração e os rios voadores, sobre o desmatamento que gera emissões, junto com o petróleo e outras coisas, que estão mudando o clima e provocando essa perda de superfície de água, os impactos que estão sendo, que nós estamos tendo sobre esse recurso, eles estão divididos e impactando todas as populações. E nos momentos de seca como nós tivemos agora recentemente, são justamente essas populações que são as mais afetadas, porque são as que estão mais longe das infraestruturas, que mais dependem dos rios para o seu dia a dia, para a sua vida. Eu estou usando só o exemplo dos rios para mostrar esse tipo de conexão. Ele tem uma ligação muito importante com a discussão de hoje aqui, que estou aqui acendo para 30 segundos para terminar, que é a gente tem um modelo de pensar energia para a Amazônia em que é a implementação, tem sido a implementação de grandes hidrelétricas e pequenas hidrelétricas. E a questão dessas hidrelétricas é que ao elas mudarem aonde você reserva a água, ela está mudando a dinâmica dos rios e está mudando a disponibilidade de água num ambiente que está perdendo água. Então, pensar que a Amazônia é um lugar para você instalar novos projetos de hidrelétrica, etc., é não imaginar que, primeiro, esse ambiente está perdendo água, portanto, não vai ter água para gerar energia no futuro. E, segundo, ele estressa uma região que está passando por um processo de estresse hídrico já bastante importante. Então, solução para a energia na Amazônia é a gente estourar especialmente a energia solar, que é abundante, disponível, democrática, todo lugar dá para você instalar ela e fazer em larga escala. Podemos pensar também na biomassa e tal, mas o sol está aí e já pode ser pensado. Por fim, para dizer o seguinte, as políticas que estão hoje implementadas para permitir a energia, por exemplo, a energia solar em substituição aos motores que a gente tem em tudo que é lugar, tem que ligar motor para poder ter energia e tal, elas, por incrível que pareça, na forma como estão formuladas hoje, elas impedem a gente acessar os recursos para fazer a conversão dos motores geradores com motor combustível pela energia solar e com baterias e tal. Por quê? porque a legislação prevê que o estímulo e o subsídio para você poder fazer essa conversão ela acontece quando a energia está ligada na rede. Bom, mas é justamente essas comunidades que não estão na rede que tem que arcar com o custo de comprar combustível etc., é que precisam ser beneficiadas com esse recurso. Então, a gente precisa ter uma ação bem concreta que é alterar os dispositivos da lei que criaram o incentivo chamada Mais Energia para a Amazônia para que ela possa incluir sim a conversão dos sistemas isolados de sistemas com energia fóssil para energia solar reduzindo drasticamente os custos e dando uma alternativa de energia que não é dependente da rede esta que está sendo planejada pensando hidrelétricas. Obrigado, Tassio. a gente passa agora para a Cátia Penha. Bom dia, salve. Hoje, esse salve vai para todo o Brasil, as comunidades quilombolas estão de luto. Perdemos um grande mestre, um grande poetisa, mas, como ele disse, mesmo que ele morra e quem aprendeu com ele ensinará para sempre todos os ensinamentos do que é viver um território. Então, perder um griot para uma comunidade quilombola é perder com ele a nossa biblioteca viva. Então, salve, nego bispo, salve aos parentes que estão aqui, salve a todos vocês que estão conosco nesse painel para falar e refletir o que é que estamos vivendo no Brasil. Eu acho que eu posso falar, não posso, ok, ok. É, eu pontuei algumas questões nessa reflexão que o Tarso traz e uma das palavras que nos remete, eu acho que para todos nós parentes, não adianta fazermos transição energética em cima de territórios tradicionais preservados. Não há, não há, não há como a gente dialogar sobre transição em cima dos nossos territórios, porque os nossos territórios estão sendo mapeados geograficamente para ser essas termoelétricas, para colocar grandes indústrias, para fazer diversos empreendimentos. Isso não há. Há outro ponto que é muito importante, eu acho que nesse debate, a violência por trás da falsa solução energética traz falsa notícia de desenvolvimento. Isso é quando uma empresa vai para um território dizendo que vai gerar desenvolvimento e geração de renda para o nosso povo, o nosso povo tem que ficar muito esperto. Mas ele vai com o Estado, ele vai com as empresas e ele vai com a legislação do Estado. É o Estado que leva essas empresas para os nossos territórios. Então, isso é inadmissível. Como é que nós estamos na Constituição Federal sendo resguardado como patrimônio da salvaguarda de toda a floresta do Brasil, o próprio Estado financia para que essas grandes empresas vão para lá fazer essa transição e essa falsa transição energética para quem? Se as nossas comunidades não têm energia. No oeste do Pará, se a gente for pegar as comunidades lá do Alto Erepecuru, companheiros, vocês conhecem, todas estão com geradores e o hilão de energia passa em cima do seu território. Isso é transição energética? Se nós formos pegar e trazer a reflexão hoje aqui, o Pará e a Bahia estão sendo devastados a nossas matas por plantações de Dendê, por uma falsa transição energética bio de biodiesel desmatando para plantar Dendê, tirando do nosso território o que a gente preservou. Isso é uma falsa solução. Não adianta porque o norte da Ásia está devastado com Dendê. O povo acabou com a floresta e estão indo agora para onde? Para dentro das nossas comunidades, sem nos consultar, sem usar a legislação que, de fato, deveria cumprir no Brasil, que é a Convenção 69. E, por causa dessa legislação e pela falsa transição, nossos companheiros e companheiras estão sendo assassinados, como foi assassinado no norte pela Guerra do Dendê. No Pará, está sendo o maior estado de produção de plantação de Dendê para quem? Na Bahia. E nós estamos sendo assassinados. E para onde que vai essa energia? Quero fazer um recorte e trazer as 700 famílias impactadas no Pará pela plantação de Dendê. É essa solução que nós queremos para o mundo, derrubar a floresta e plantar monocultivos. O Dendê é um grande alimento para a nossa alimentação da cultura afro-brasileira no Brasil. Mas a gente manuseia o Dendê, a gente, quando tira um caixo de Dendê, a gente não transfere para ele a responsabilidade de ele produzir vários, vários pés de Dendê. Porque a gente sabe que no próximo ano vai ter outro caixo de Dendê ali, sem que a gente plante milhões e milhões de hectares de Dendê. A gente precisa, de fato, entender que transição energética nós queremos para o Brasil e como nós participamos dessa discussão aqui. Esse é o espaço. Nós devemos ser ouvidos, escutados e colocados na mesa o que nós queremos. Que desenvolvimento é esse? No entanto, e aí eu volto a falar do Estado brasileiro, as legislações são frágeis. Por mais que nós temos os grandes marcos de leis, ainda nos colocam na parede porque nós não temos o título da terra, nós não temos a posse da terra. Então, para se construir grandes, devastar a floresta e devastar em cima dos territórios, a legislação permite. Em suma, companheiros, companheiras, parentes, parceiros, eu acho que a COP de 28 ela precisa ter uma transição da COP 30. Nós temos que começar a cuidar da nossa casa no Brasil e o que nós queremos mostrar para o mundo na COP 30. Que transição energética é essa que nas nossas comunidades não existem? Enfim, o tempo é curtíssimo. As falsas promessas sempre existirão. Quando o governador do Pará diz que está pagando por serviços ambientais as comunidades tradicionais e quando a gente coloca na conta quanto que é esse pagamento chega a ser é muito triste porque não é não vai pagar ninguém paga serviço ambiental a comunidade quilombola que sempre preservou o custo isso não tem não tem dinheiro que paga né nós só queremos fazer parte gente de um desenvolvimento também justa para dentro dos nossos territórios que esse desenvolvimento não deixa apenas a pobreza que esse desenvolvimento não seja apenas passar os ilhões tirar o óleo de palma destruir floresta que esse desenvolvimento também se transforme em políticas públicas né em desenvolvimento para a saúde para a educação para que a gente melhore a nossa qualidade de vida dentro do território do jeito nosso e aqui tenho ficar de frente para essas mulheres aqui é complicado porque elas ficam no tempo aqui mas a gente vai 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 chegar lá vai vou conseguir terminar o raciocínio o tempo é muito difícil para os povos principalmente para nós o tempo a gente não pode ser inimiga do tempo eu sei que a gente está num espaço que a gente precisa falar mas se a gente não conseguir expressar o que nós viemos fazer aqui a gente não vai conseguir passar a mensagem do nosso povo que está lá na floresta que está lá preservando e cuidando para que a gente tenha um clima equilibrado por fim eu quero decifrar um poema do nego bispo 30 segundos e é com esse poema que ontem eu estava preparando a minha fala ou lendo algumas coisas ou falando com os companheiros e eu extraí de um livro do mestre do nego bispo e ele diz assim nós extraímos os frutos nas árvores eles expropriam as árvores dos frutos nós extraímos os animais na mata eles expropriam a mata dos animais nós extraímos os peixes nos rios eles expropriam os rios dos peixes nós extraímos a brisa do vento eles expropriam o vento da brisa nós extraímos o calor no fogo eles expropriam o fogo do calor nós extraímos a vida na terra eles expropriam a terra da vida nego bispo salve obrigado Kátia eu fico com a missão difícil de fazer uma fala depois da sua tentar amarrar aqui ilustrar um pouco como taço o que vocês estão dizendo eu acho que a gente está muito convergente aqui na mesa a minha ideia era falar um pouco de transição a gente usa esse termo transição mas na verdade o termo deveria ser outro transição dá uma ideia de que a gente está passando de um ponto A para um ponto B quando na verdade é um outro processo que a gente quer uma mudança de paradigma de mudar realmente como os projetos são planejados selecionados como eles são decididos quem é escutado e quais são as necessidades energéticas porque a gente fica pelo menos eu fico muito imerso na energia e a gente esquece de olhar que a energia é um uso final ela é um meio ela não é um fim ela é uma indústria de bilhões trilhões de dólares mas a gente precisa da energia para conforto para informação para comunicação para tudo isso então eu represento o IEMA que é um instituto que justamente trata da transição energética de eletricidade do setor de transportes mobilidade olhando subsidiar os processos subsidiar quem não tem acesso a informação quem precisa ser apoiado nessa hora como é que a gente pode tornar os processos mais justos melhores da perspectiva social de saúde ambiental então aqui só para vocês terem uma ideia o Tasso é a pessoa dos mapas mas aqui eu me permito também colocar dois mapas de infraestrutura e de eletricidade para a gente ter uma ideia bem clara de como a Amazônia é vista como uma região provedora de recursos uma região que é basicamente um corredor enquanto a gente tem uma concentração bem diferenciada no sudeste então a própria Liz deu esse dado é engraçado que o Pará e São Paulo tem uma capacidade instalada muito parecida mas tem uma simetria gigantesca em termos de quem está usando quem está puxando a energia e quem está provendo essa energia então existe aí a gente foi se embrenhando na questão da universalização de acesso que foi comentado aqui que é um direito não só é um direito de todos os povos terem esse acesso de acordo com as suas vocações e ela é diferenciada tem comunidades que querem para comunicação tem comunidades que querem para atividades produtivas e a gente ainda tem um quadro eu vou eu vou passar aqui para frente a gente tem um quadro onde nós estimamos que ainda são mais ou menos um milhão de pessoas sem acesso a gente vai chegar até a COP30 de Belém sem ter alcançado essa meta e esse acesso é basicamente praticar uma caixinha o primeiro acesso dizer a pessoa está conectada não dizer que está atendendo plenamente aquilo que ela precisa de eletricidade então a gente foi fazendo essa discussão e aí a gente entra na parte também enfim que novamente que é bastante impactante dos custos que a gente tem do sistema como um todo a gente foi quebrando esses números e vendo que dentro da conta de desenvolvimentos de energia que a gente deveria ter essa poupança justamente para esse atendimento uma grande parte desse número desses 282 bilhões ainda vai para combustíveis fósseis então a gente não está indo na direção do que precisa acontecer a gente está amplificando problemas seja com as termoelétricas ou seja subsidiando o carvão o subsídio vai para o carvão mas o subsídio não vai até para manter as famílias já conectadas que tem dificuldade de serem adimplentes e de pagarem essa conta da universalização então a gente vai inclusive eu deixo aqui o dado mas a gente vai estar no dia 6 lançando esse relatório trazendo um pouco mais essa discussão e aqui também existe uma discussão que é proposta por nós tem um sistema mínimo que atende as mínimas necessidades mas tem um sistema maior que aí sim poderia dar conta de outras atividades produtivas a gente falando de açaí de castanha de pescado que custaria mais dependendo da bateria que fosse usado como o Tasso disse solar é a fonte de escolha mas você pode usar bateria lítio ou bateria chumbo então tem custos diferenciados que não foram assimilados ainda pelo governo que são custos elevados mas que são ínfimos comparados aos 280 bilhões que a gente coloca aqui isso é um trocado perto do que se ganha com exploração de petróleo do que se ganha em royalties enfim do orçamento que é possível e deveria ser destinado para esse fim e aí eu só fecharia dizendo eu acho que pegando o ponto do Tasso das políticas públicas a gente deveria ou ter uma integração dessas políticas ou ter uma política só porque está tudo muito separado o Ministério cuida desse primeiro acesso os outros departamentos agrário e desenvolvimento estão cuidando de outros programas tem uma sobreposição de quem está olhando para essas políticas e tem toda uma cadeia de como você pode capacitar empoderar quem está precisando da energia e quem quer tomar conta desse processo então a gente precisa de muita escuta precisa também de pensar na parte sustentável de estar levando tanto equipamento eletrônico para a Amazônia como é que a gente vai fazer o reverso disso a gente vai trocar essas baterias os painéis duram 30 anos as baterias duram 5 então como é que a gente vai estar cuidando de tudo isso e esses desafios a gente deixa para somarem aqui na discussão obrigado e agora a gente vamos passar aqui para o Toia Manchinere por favor Toia obrigado bom dia a todos e todas quero agradecer aqui o convite da Gota para esse painel que é muito interessante sobre sobre a questão de energia na Amazônia e aqui foi trazido vários dados nesse painel e aí o que sobrou para mim foi tentar remediar aqui algumas falas mas o importante nesse debate falando em transição é que a gente enquanto povos indígenas não é Kátia e talvez quilombola também a gente pensa muito na questão de do Estado olhar para a gente como seres humanos detentores também de direito e aí vem uma questão que é fundamental que é a participação dos povos indígenas nos debates seja ele a nível internacional a nível regional a nível estadual quando quando os estados pensam na questão do desenvolvimento e sempre quando pensa em desenvolvimento se pensa em mexer vamos dizer nos recursos naturais nossos irmãos do Equador eles falam assim quando o governo quer mexer com a gente ele fala no desenvolvimento econômico do país porque aí você já coloca uma uma trava dizendo que é necessário que aqueles recursos naturais sejam explorados porque é necessidade do Estado mas se é necessidade do Estado explorar aqueles recursos naturais porque não há uma participação dos povos que ali vivem por exemplo no nosso caso povos indígenas estamos há mais de 12 mil anos vivendo convivendo com a natureza na Amazônia as últimas pesquisas arqueológicas nos dá essa data 12 mil anos então por que não incluir no debate os povos indígenas os quilombolas os extrativistas que vivem na Amazônia que conhecem todo o processo que passa pela Amazônia que passa pelo bioma Amazônia eu sempre falo a Amazônia não existe só árvore existe toda uma parte de cultura que vive abaixo das árvores que são os povos que ali vive então é necessário que nessa transição no modelo em outro modelo que seja respeitado a participação dos povos que ali vive não é somente os povos indígenas nem só os quilombolas mas também trabalhar o conhecimento de todos de todos que vivem na região dessa forma eu penso que nós vamos ter um plano de desenvolvimento para a Amazônia ou para o Brasil ou para o planeta que venha realmente respeitar o modo de vida das populações que ele vive mas também olhar não somente a parte econômica que a maioria dos investimentos que a gente vê somente a questão econômica nunca nunca o social vem primeiro sempre vem a parte desenvolvimento econômico não sei das quantas e depois vem o social devemos mudar essa forma dos governantes olhar o país e olhar os recursos que ali tem e a gente pensar também no social porque todos os investimentos e todos os planos de desenvolvimento que foram feitos para a Amazônia ela traz o que que foi colocado aqui nessa mesa a energia que vinha para baratear que as empresas pegaram um um plano aí de não pagar os impostos de 50 anos então esses investimentos que foram dados para as empresas deveriam cair na conta da luz ou seja na Amazônia com as várias hidrelétricas que tem deveria ser barato a luz ou quase dada mas aí quando nós estamos na seca a luz aumenta nós temos uma bandeira vermelha quando chove a bandeira vermelha sai entra a verde mas o preço fica lá em cima então os investimentos que são feitos são feitos direcionados para grandes empresas nunca foram feitos realmente para as populações que vivem na Amazônia e claro uma coisa interessante que é preciso os governantes olhar é a sabedoria a sabedoria dos povos que ali vive eu vou trazer um exemplo aqui de conhecimento na minha terra minha terra chama terra indígena Mamoadate lá na fronteira do Brasil com o Peru é bem no porto da comunidade existia um grande poço e um belo dia um jacaré pega uma criança e aí os pajés fazem sua pagelância e secam o rio o poço e aí sai uma pessoa parecida com um jacaré e fala o seguinte é por isso que eu avisei meus irmãos que não deveriam mexer com nossos irmãos da terra porque vocês não conhecem não sabem o conhecimento que eles têm para chegar até nós e sai e a partir desse momento o rio seca ou seja as pessoas pensam o desenvolvimento com a cabeça externa e nunca olham para os conhecimentos que estão ali ou não querem considerar esses conhecimentos porque acho que são conhecimentos que estão ultrapassados então a gente tem que voltar a viver olhando a terra como um patrimônio de todos com uma riqueza natural de todos não para poucos obrigado obrigado toia queria confirmar aqui com a organização a gente tem oito minutos é isso para a pergunta meia hora que bom ótimo gente por favor perguntas aqui para alguém ou para o painel como um todo levantem a mão e a gente passa o microfone a gente tem o microfone posso começar primeiro queria agradecer imensamente ao painel me chamo Ana Cláudia sou amazônida estou falando de uma perspectiva de Amazônia urbana mas de uma família que precisou migrar vir do interior para buscar educação como boa parte dos nossos fluxos migratórios acabam acontecendo hoje em dia estou fazendo mestrado em administração pública em Colômbia sempre na perspectiva de que a educação possa levar a gente para as mesas de discussão espaços de poder de onde sempre tentam nos tirar o que eu tenho descoberto nessa jornada é que as desculpas vão mudando mas elas sempre estão lá sempre estão buscando tirar a gente dessas mesas de discussão então eu não poderia estar mais feliz do que ver uma mesa side event da COP28 com uma representatividade tão grande de Amazônidas é realmente muito bom escutar as falas vindas do nosso território das nossas pessoas embasadas pelo conhecimento de quem apoia tão bem a região com pesquisa e consegue levar as nossas vozes além e aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é a gente falou muito sobre a geração de energia e sobre como as matrizes energéticas que foram pensadas para a nossa região através das hidrelétricas elas acabam impactando ambiental e socialmente as comunidades que vivem na região afetada mas a minha provocação é se essa ainda não é também uma discussão muito colonizada porque a gente está falando de uma violência mas e a outra violência que é a gente não ter acesso a energia e todas as outras consequências dessa ausência de energia que é ter uma matriz energética extremamente precarizada cara intermitente que na verdade não permite que a gente tenha acesso a enfim a conectividade de maneira contínua o que impacta a educação saúde enfim vocês sabem muito mais do que a gente então essa é a minha provocação para vocês será que não está na hora da gente dar um passo além nessa discussão e começar a falar sobre pobreza energética da região e falar sobre como é que essa energia chega na ponta chega para a gente quais são as políticas públicas que precisam ser implementadas seja luz para todos seja mais luz para a Amazônia o que é que está sendo feito efetivamente dessas políticas e como é que elas pretendem fazer com que a energia para a gente chegue melhor e que assim a gente consiga a partir do território designar o que é que vai o que é que vai ser feito o que é o desenvolvimento para a gente a partir da nossa perspectiva obrigada e aí a pergunta é para o painel inteiro quem começa eu vou vou começar bom primeiro agradecer a pergunta aí a provocação o que eu penso que a questão não é ser contra ou ser a favor de determinadas ações que o Estado faz mas é necessário no meu ponto de vista para que a parte do desenvolvimento e as políticas públicas chego aos territórios é necessário que os nossos governantes chame para o debate ou para a construção de planos o projeto a população que ali vive porque caso contrário nós vamos estar investindo mas nós vamos atingir apenas as cidades e não ao interior e as cidades maiores por exemplo você pega Santa Rosa do Purus lá na minha terra você chega lá só de avião uma hora e quarenta de voo e lá você trabalha a questão por exemplo de a energia a energia lá é fornecida com motor como podemos mudar esse sistema se o Estado não chama para convertir aquela população de como inclusive partilhar os recursos oriundos da arrecadação como melhor utilizar esse recurso então eu vejo que trazendo a população para o debate e aí sim construir junto o plano de desenvolvimento das regiões e do próprio país obrigado tem uma coisa muito séria no Brasil quando a gente descobre quando a gente tem informação nós povos que estão lá dentro da floresta que minimamente não tem acesso a informações da internet rápida né nem nessas informações mais mas os nossos territórios estão mapeados pelo sistema energético do Brasil isso é fato e aí quando a gente vê a empresa já está na nossa sala levada pelo Estado né então quem leva esse essas pessoas são o Estado é o Estado brasileiro só que quando para nós comunidades quilombola nós temos um agravante as nossas terras não estão tituladas então o governo ele tem a posse daquela terra ou o Estado tem a posse daquela terra e ele fralda a documentação daquele território então a gente não tem nenhum poder de dizer não nós não queremos isso aqui ou vai implementar aquele empreendimento ali vai passar por cima e a gente não vai receber de fato as benfeitorias porque as benfeitorias não são para nós não está no contrato as benfeitorias para nós está no contrato a destruição daquele espaço então acho que a gente precisa envolver o Estado e responsabilizar o Estado brasileiro né é nesse sentido de garantir de fato as leis vigentes no Brasil né e que esses territórios tenha algo para ele né porque é inadmissível gente a gente ter o nosso território explorado pelo empreendimento sendo ele PCH sendo ele termolétrica sendo ele linhões que passa por cima da nossa da nossa casa para desenvolver muito longe nem às vezes a cidade que a gente mora e sim para as grandes indústrias longe de nós deixando ali a devastação ambiental e social no nosso território então assim a primeira coisa que o Estado tem que respeitar é a constituição e regularizar as terras demarcar as terras demarcar as terras indígenas e demarcar as terras quilombolas boa pergunta eu vejo que a gente ainda vai continuar nesse passo enquanto as populações indígenas e os quilombolas as populações tradicionais não forem ouvidas enquanto não tiver diálogo diálogo de verdade não aquela que tem uma simples audiência e já se fez o diálogo enquanto também não se entender que não precisa em nome de uma de um desenvolvimento ou como se diz quando chegam para a gente interesse público é maior do que o direito de vocês enquanto isso não se resolver a gente não vai para outro passo a gente tem soluções temos propostas mas acontece que os interessados que é o Estado brasileiro que são as empresas e os beneficiários direto não sentar conosco e não fazer um diálogo de verdade um plano de ação que considere as nossas pontuações as coisas não vão mudar e a falta de acessibilidade é porque não há interesse político ninguém se importa com quem está lá ninguém se importa com quem utiliza essa é a verdade a gente tem é fato que a gente está com um congresso que está o tempo todo tentando tirar os nossos territórios não há demarcação as PCH estão aí as queimadas estão aí nossas lideranças estão sendo assassinadas então eu vejo que a massa toda a sociedade quando se fala de empreendimentos como foi o Belo Monte como são as PCH elas criam uma expectativa de que isso vai chegar até 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 nelas e quando acontece o que se chega é uma destruição é uma questão social é um número maior de violência não só para nós mas para a cidade diretamente afetada então para mim eu vejo que nós temos soluções mas primeiramente tem que ter vontade política de sentar e chamar os povos indígenas os povos tradicionais para serem ouvidos e considerados não basta ouvir tem que implementar é isso bom eu vou apenas complementar acho que já foi falado aqui essencialmente o diálogo precisa ser estabelecido de forma muito mais significativa e há essa informação acerca da pobreza e precariedade energética ela precisa chegar efetivamente no resto do Brasil a gente precisa eu tenho certeza que muitos brasileiros não sabem que a gente vive essa situação e com isso a gente enfraquece um pouco a própria pressão social sobre essa problemática então a discussão que está sendo colocada aqui ela é muito importante para que a gente constitua uma estratégia de efetivamente levar essa problemática diante do resto da população então é uma questão de conscientização de que isso é um problema severo e não necessariamente é um problema de leis porque a gente tem um ordenamento jurídico que já resguarda os direitos das populações a gente tem aí programas sendo lançados como esse novo luz para todos mas efetivamente a gente precisa fazer com que as comunidades sejam ouvidas e a construção da estratégia seja feita em conjunto uma outra proposta é efetivamente se utilizar dos instrumentos que se tem de litigância estratégica em relação a essas questões porque a gente está tratando aí de direitos fundamentais a gente está tratando de elementos que já estão resguardados e que dos quais a gente tem como fazer valer perante o judiciário perante os próprios poderes públicos então acho que temos soluções aí e essas soluções precisam ser colocadas de forma dialogada e o acesso aos governantes precisa ser feito tanto pela pressão social quanto pela via eventualmente judicial então me parece que há aí estratégias em jogo só é necessário que essas estratégias sejam feitas através da participação efetiva realmente daqueles que são os principais interessados que a população vulnerabilizada por essa pobreza energética rapidinho rapidinho porque a gente não pode dar um passo agora um passo mais largo nós populações da floresta nós somos invisibilizados eles não enxergam a gente eles enxergam o que tem dentro do nosso território por isso que eles constroem a hidrelétrica e a energia passa por cima mas não fica dentro do território então a gente não pode discutir pobreza energética a gente a gente discute a pobreza energética só que a gente precisa discutir de que forma vai chegar essa energia da onde vai chegar como vai chegar uma energia limpa para nós nós não queremos só o desenvolvimento nós queremos o envolvimento nós queremos estar envolvidos em todos os processos e como disse a Eliane nós temos a solução não é possível que um país como o nosso que tem um presidente que chega aqui para dizer que vai liderar a situação a questão do clima no mundo mas que nós temos um congresso brasileiro que está aprovando o pacote do veneno que está matando a gente que acabaram de aprovar inclusive agora semana passada dia 29 a questão do carvão lá como é que dá o nome a usina a eólica do carvão para mais exploração como é que tu vai falar de transição energética se o nosso país vive num outro planeta o nosso congresso nacional é um outro planeta o mundo todo discutindo mudanças climáticas e o congresso brasileiro vai contra a mão a tudo que está sendo discutido aqui não é tipo é três sugestões concretas assim o ministro de minhas energias está aqui ainda vai ficar acho que vai ficar até amanhã no final do dia se não me engano então eu uma sugestão seria pedir logo uma conversa com ele né e apresentar algumas pautas bem concretas para o ministro que está aqui entendeu talvez conversando é talvez conversando também com a com a ministra Soninha para ver se arranja isso de fazer uma coisa e eu acho que tem dois pontos eu vou sumarizar aqui eu entendi dois pontos aqui um é como a gente evitar que os os grandes planos e projetos para a Amazônia na área de energia eles acabem sendo um um elemento de aumentar o estresse e o impacto sobre os territórios e as populações estou falando aqui povos da floresta para unir tudo acho que essa é uma questão a outra questão é garantir o acesso à energia e aí claramente nós queremos energia renovável queremos energia para nós é melhor ter até o sistema isolado do que estar conectado na rede porque no sistema isolado se tiver lá a bateria etc você tem energia sempre independente se caiu não caiu a rede etc não precisa fazer linha de transmissão não precisa montar o sistema lá dentro e já tem tecnologia para fazer a gente está mostrando isso por exemplo no Conexão Povos da Floresta que dá para fazer e tal e eu acho que dá para fazer um pedido assim bem específico todas as concessionárias de energia as três concessionárias de energia que atendem a Amazônia já tem a obrigação de levar energia a todas as as comunidades e famílias na Amazônia que não estão conectadas todas já fizeram as contas e concluíram que o melhor é fazer mesmo um sistema solar com bateria tem a ver com esses SIGF aqui essas coisas todas não bateria de chum mas fazer com bateria de inolítio que tenha 20 anos de duração e tal porque é até mais barato e tal só que a programação deles vai acabar lá para 2028 entendeu então acho que a demanda bem específica é o seguinte ministério ministro nós queremos que esse negócio seja antecipado até 2025 todas as áreas de povos da floresta sejam as áreas prioritárias porque esse é o povo que está protegendo as florestas isso tem que ser prioritário põe na lista para todos os concessionários executarem tudo eles estão fazendo milhares executar tudo até dezembro de 2025 para a gente ter uma cop em que a gente não passa a vergonha de ter essa situação que a gente tem hoje com a falta de acesso na região então eu diria assim a gente podia fazer essa demanda bem objetiva aproveitar que o ministro está aqui presente na COP ele volta com essa atribuição de resolver bem objetiva essas são duas demandas bem objetivas que eu acho que dá para colocar na mesa tem mais uma pergunta aqui mas eu queria aproveitar já que falando alguma coisa que eu esqueci de falar que precisa fazer o jabuti do bem todo jabuti é do bem mas essa lei a lei que aprovou que era assim para regular eólica no oceano que eles chamam de offshore que é fora da costa aí meteram lá um bocado de jabuti que não deve nem chamar jabuti porque jabuti é coisa boa sei lá motosserra mas meteram lá o que eles chamam de jabuti que é que acaba fazendo com que a gente tem que ter gás contratar energia de carvão até 2050 e tal e na verdade o jabuti que devia ter lá é aquele que simplesmente altera a regulação que diz que você não pode usar o programa Amazônia mais luz agora voltou luz para todos não poder usar os recursos daquele subsídio para a conversão de sistemas isolados e só os sistemas estão ligados na rede então acho que é uma coisa simples que podia fazer isso viabilizaria de uma forma super rápida a gente poder avançar com essa agenda rápida o que quer dizer isso? quer dizer que se a gente instalar os sistemas se a gente instalar sistemas solares com bateria ele pode ser reembolsado pelo programa então isso permitiria a gente poder avançar nas nossas pernas mesmo a gente avança com isso e depois vai só reembolsando deve vender energia para o Estado deve vender energia para o Estado não precisa nem vender a energia mas pode na verdade dizer o seguinte olha a gente está produzindo a própria energia mas como está a obrigação da concessionária paga aqui de volta só queria bem rapidamente tem uma pergunta mas eu queria complementar a ótima fala aqui do painel no sentido de que a gente está discutindo escuta e o licenciamento ambiental não é escuta a audiência pública não é escuta é basicamente uma discussão no máximo de condicionantes sem ser um processo definido e a academia a academia estuda há muito tempo propostas existem propostas concretas a gente poderia pensar no planejamento integrado de recursos que é de maneira muito simplificada você ter um território as pessoas que residem naquele território fazer um inventário de quais são as necessidades energéticas quais são as fontes tem vento tem sol tem pico hidrelétrica e definir todo mundo vota e decide quais são as fontes que vão ser implementadas a gente já testou isso academicamente nuclear carvão hidrelétrica sempre acabam no final e eficiência energética na frente então isso é que é participação então é mais uma proposta para somar com o que o Tasso está dizendo aqui mas eu passo aqui a palavra para você é a última pergunta a gente tem quatro minutos para fechar eu prometo que vai ser super rapidinho meu nome é Cristiane Prisibisca eu sou jornalista do site Oeco eu queria perguntar talvez para o Baitelo quantas hidrelétricas tem na Amazônia contando os PCHs e grandes e acho que o Tasso respondeu mas eu queria saber um pouquinho mais qual seria a matriz energética que seria ideal para vocês na Amazônia e se seria um sistema isolado ou uma interligação do sistema nacional então como que seria para a realidade de vocês qual que é a matriz melhor eu acho que eu posso deixar direto para dar do tempo para eles responderem eu não tenho o número na cabeça mas eu te respondo depois por favor qual seria o sistema ideal é isso eu acho que cada um tem que decidir mas eu diria o seguinte o bom do sol é que é democrático todo mundo tem certo não depende de mais nada segundo não tem que fazer linha de transmissão não tem que levar fio aí quando cai uma cai uma árvore em cima do fio acaba a energia fica lá esperando então o pessoal mesmo que está na rede diz né às vezes fica três dias porque geralmente é o fio é o último fio né então quando cai você demora um tempão para saber que acabou sabe como é que eles sabem que acabou a energia porque parou de consumir aí então depois de algumas horas você fala assim peraí tem alguma coisa errada porque não estão consumindo energia então o solar com bateria a vantagem é essa está lá não para nunca fica ali funcionando não para nunca dura os seus 20 anos e serve e dá para você servir sem precisar criar uma outra infraestrutura só instalar lá isso é o que eu assim acho mas aí cada um tem a experiência né gente tem tempo ou tem que fechar agora então eu queria reagir a tua pergunta o que eu entendo é que não existe um modal que vai funcionar que vai funcionar para a Amazônia inteira Amazônia são várias Amazônias Amazônia é absolutamente heterogênea tem locais que estão estão interligados no sistema nacional tem locais que não estão tem locais que é que precisam estar interligados e tem locais que não que isso não é desejado então não tem uma só solução tem várias com certeza solar é uma delas e precisa ser pela pela vocação da região mas a gente tem outras a gente precisa diversificar a matriz energética isso é absolutamente importante para a segurança e para combater a pobreza energética muito obrigada gente que felicidade ter um painel que estoura o tempo que as pessoas estão motivadas a discutir e com planilistas com tantos olhares tanta riqueza de informação nos tabeiros tradicionais a nossa academia de ponta na Amazônia bem representada pelo Baitello pelo Itaça há tantos anos também junto com vocês então eu queria agradecer porque eu prometi a gente não pode te dar o tema o tempo aqui é um evento oficial então eles pediram para nos falar eu queria agradecer e acompanhe as redes sociais das nossas organizações CONAC COIAB FEPOINT é Cita 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 para a gente manter esse diálogo a gente já está aberto é porque realmente eu preciso terminar aqui muito obrigada pela presença de todos vocês Obrigado Então, quem está usando o headset, por favor, colocá-lo na mesa, obrigado.